O Ministério da Economia lançou uma plataforma que permite que órgãos da administração pública comprem soluções tecnológicas inovadoras e que ainda não estão disponíveis comercialmente. Só neste ano, 8 mil novas empresas que podem fornecer este tipo de tecnologia entraram no mercado nacional. Órgãos públicos que buscam resolver problemas com soluções tecnológicas ganharam uma novidade. É a plataforma Compras Públicas para a Inovação, desenvolvida pelo Ministério da Economia, em parceria com a Agência Pública de Desenvolvimento Industrial, o Instituto Telus e o Tribunal de Contas da União. A plataforma conta com uma extensa biblioteca de artigos, normas e documentos para orientar gestores públicos a comprarem com maior eficiência e com foco na inovação. Dentre as propostas da CEPIM, está promover o desenvolvimento tecnológico do Brasil para resolver problemas concretos no serviço ao cidadão. A própria plataforma é um exemplo de como constrói inovação. Não é a ideia de passar uma receita de bolo para o gestor público, mas construir ali um caminho que ele sinta mais confiança e que ele possa, então, nesse processo, tomar as decisões corretas e, com isso, qualificar ainda mais a compra pública de inovação. Só em 2022, o mercado de empresas que ofertam inovações tecnológicas, as chamadas startups, movimentou mais de 60 bilhões de reais no país. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil é o segundo país no mundo em serviços públicos e digitais e o terceiro em competitividade no setor. Nós estamos falando de 6 a 8 bilhões de reais que podem ser direcionados a esse segmento.